Música Tiago Mendes Rocha chegou a posição de um dos principais goleiros do país. Mas a vontade de jogar futsal veio dos irmãos Luiz e Elias, que faziam aula em uma escolinha em Mauá, onde ele nasceu. Eles sempre jogaram e como eles viram que eu tinha um pouco de talento, principalmente o meu irmão Luiz, que é um pouco mais velho, ele me indicou para o treinador para eu fazer um teste para começar na escolinha também. E foi do irmão que também ganhou o apelido de Guita, por causa do goleiro colombiano René Guita. Mas quando criança, para não perder a brincadeira, queria mesmo ficar longe do gol, pelo menos na posição de goleiro. Ninguém quer ser goleiro. No começo, o goleiro não se diverte muito, né? Ele fica meio isolado dos outros meninos, assim, no jogo. E eu queria também correr atrás da bola, brincar. Virou goleiro de tanto ouvir os conselhos de um ex-treinador. Um técnico meu muito amigo, o Aguinaldo, que já faleceu, um segundo pai para mim sempre foi. E ele falava para mim que eu era melhor no gol. E hoje eu vejo que ele tinha razão. Ainda na escolinha, começou a vestir as luvas e nunca mais saiu das traves. Jogou em Mauá até completar 18 anos. Sem oportunidade, foi obrigado a deixar a vontade de ser jogador de lado. Mas o acaso quis que ele voltasse às quadras. No ano seguinte, meu amigo Rafael, ele descobriu um teste lá em Orlândia. Nós ficamos uma semana em teste, depois voltamos para lá, depois de uma semana e continuamos lá na Inteli. No começo não foi nada fácil, porque minha família não tem tantas condições. E no começo lá na Inteli a gente não ganhava nada. A gente jogava por jogar. Eu fiquei acho que quatro meses jogando sem receber. Depois que eu comecei a receber um mínimo, uma ajuda de custo. Mas nesse tempo que eu passei lá, até com os outros jogadores que ficaram lá, foi um tempo muito difícil e um tempo muito de aprendizagem também. Longe de casa e sem muitos recursos, Gui e os outros garotos foram acolhidos pela pequena cidade do interior. Em especial por uma pessoa que foi fundamental para que ele não desistisse. Depois que o Sidão chegou para lá, ele fez de tudo para ajudar as categorias de base, me ajudar. Aqui representa todas as outras que nos ajudaram durante todos esses tempos com dificuldade, sem salário. Acho que ele representa todas essas outras pessoas que nos ajudaram no começo. Começou a jogar na categoria juvenil e em pouco tempo teve a oportunidade de passar para o profissional. Logo ganhou destaque. Muito mais do que poderia imaginar. Dos meus pedidos para Deus, eu sempre queria estar junto. Não queria ser o titular, não queria ser o melhor. Eu queria estar junto, queria ser jogador de futsal. Mas como se fala, Deus dá muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha. E a prova é a minha vida, porque desde quando eu subi do juvenil principal, sempre fui titular, sempre joguei e graças a Deus estou em mais uma final. A quarta da carreira. As três primeiras, vestindo a camisa do Orlândia. Em 2012, 2013, quando conquistou o bicampeonato. E em 2014, quando perdeu justamente para o time de Sorocaba. Mas nesses três anos, para chegar até as finais da Liga Nacional, eliminou justamente o Corinthians nas semifinais. Em 2015, trocou de lado. E foi muito bem recebido por todos. Virou membro da família. Para a equipe, acho que eu sou mais um membro. Mais um membro da família, né? Que é assim que a gente se trata. Um episódio mais difícil da minha vida. Eles estavam junto comigo. Tanto na hora da notícia, quanto depois. Sempre me ajudando. Acho que a maior dificuldade que a gente tem, na nossa modalidade, é ficar longe da nossa família. E às vezes você passa tanto tempo, tanto tempo longe, e você passa mais tempo quanto a equipe. Por isso que eles se tornam nossa família também. No começo do mês de novembro, Guita perdeu o pequeno Henrico, de apenas dois anos. E mesmo com tanta dor, o goleiro gentilmente dividiu um pouquinho da história do filho. Ele era um menino alegre, gostava de viver, não queria ficar parado. Jogava bola o dia inteiro, amava essa quadra aqui. Ele não esperava o jogo acabar para poder entrar e brincar um pouco. E... É isso. Ele era maravilhoso. Para homenageá-lo, Guita quer se tornar um dos heróis da conquista do título nacional. Inédito para o clube paulista. Com a vitória por 3x2 no primeiro jogo, basta um empate contra o Magnus na próxima segunda para levantar o caneco. Ter a possibilidade de ser campeão inédito por uma equipe tão grande. Nunca imaginei isso. E a gente tem essa chance. Acho que não só por mim, acho que pelos meus companheiros, eles... Ele sabe o que o Henrico era, a felicidade que ele tinha de jogar bola, de viver. Minha família, meus amigos. E com certeza, não só por mim, mas por todos os meus companheiros que estão... Que já me falaram, todos eles que estão lutando por esse título, por mim e pelo Henrico. Se a vitória acontecer, que ela venha com essa justa e tão linda homenagem.